Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a Renegado 2 Naruto Style Trap do Mega Rap, que foi a última música que ele lançou. Pra ser bem sincero, eu até não lembro de Renegado 1, vou até dar uma olhada aqui no canal do Mega Rap, porque eu possivelmente olhei, mas não me lembro. Deixa eu ver, teve todas aquelas músicas sobre os pilares... Nossa, sei de... Nossa... Ah, tá, é uma música que eu não olhei, acabei de ver de Renegado 1 com o Matambi de Itachi, foi uma que eu não vi, mas posso trazer nos próximos vídeos aqui pro canal. Enfim, então estou ansioso para ver essa música, o Mega Rap sempre faz ótimos traps, já comentei isso em outros vídeos. Gosto muito das músicas dele, tanto assim com vários animes, ou com a quantidade de um personagem específico, porque ele sempre conta a história muito bem, ou sempre faz ótimas referências, Então eu estou curioso para essa música. Essa aqui, até a Thumb também me chamou a atenção, uma imagem do Pen usando o Shibaku Tensei. Estou bem curioso então, talvez seja uma música que foque um pouquinho mais o Pen, será? Não sei, vamos ver, né? Só que antes da continuidade ao vídeo, peço por aqui, por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, e comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1, e já! Ah, até que eu até achei que ele ia fazer alguma referência aos álbuns, quando ele foi de fumaça, igual agora que as músicas vêm, o charingá tá ativado, logo do clã no meu casal, saudando grau pra se lotar, essa bilhão sua, mano, tudo com a caixa de moto, né? Se deixa igual agora, cê vai pro caixão, toça, cagra, torre, repulsão do renegar, e eu roubi certo, suas curvas com meu piacuque, e eu saio um paco de nó, toco a face do rouca, e no meu pescoço muitas joias, mesmo com pouquidade, e ela sussurrando, dá até baião nessa vaga, não quis rirruga, nem usou maqui, o t-ra é mais chave, Amor é o meu carro, bicho na quebrada, e ela realinja mais cara, tá sempre de luib pra rodar, tarada, chama de girar, cê se senta de estrapa, sei que você quer, baby, vim dessa nota tabu que eu sou um lu, na contramão dando fuga do zambu, só que a moizada rama e manda ir pro sul, fui e voltei, pareci um déjà vu, doerinho de laranja, mas não sou gocô, homem, faça essa gaja que eu fui com o sussur, a brisa batou, minha cunha tá azul, quer saber idioma, te amo os álbuns, Essa guia tá demorando pra mim referência aos álbuns, doce, doce, tipo, se eu fornei o mega fazendo as pedifó, o doce, 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 Caçado, retaque, jardim dos amassos, ao que ela prefere Vida que eu vivo, grana me persaque Ninja, carnúrgia, vive, cheio de caixas Só renegado, tem vida de chefe, o rosto dos quebrada vai virar manchete Só bandido renegado, ninja multimilionado Enjoado e debochado, que aplica golpe de estado O charingão tá ativado, logo do clã no meu casado Só dando grau pra se lutar Essa vila eu sou um ué Só localização Eu vou de navão, fazer missão Se passa de frente é só selo na mão Se deixa igual cara cê vai pro caixão Passa da atração e repulsão do renegão Eu comentei um sujeito, mas é uma coisa que eu gosto muito das músicas da minha galera Senta esses refrões bem grandes mesmo Onde ele repete bastante coisa novamente Eu não tanto pra coisa chamada de ira Sei que você quer, baby Ok, nossa, isso aqui até passou bem rápido Nossa, até o vídeo acabou literalmente na mesma hora, sabe? Tipo, acabou e não teve aquele tempinho ainda antes Porque antes ainda Em outros vídeos um pouco mais antigos Muito entre aspas Porque não chega a ser antigo mesmo No DMH Sempre ainda tinha propaganda da Da... Propaganda lá da loja de roupa e tal Dessa vez não tem mais Mas enfim Gostei bastante dessa música Fazia bastante tempo até que eu não via o DMH cantando no Speed Flow Assim, até tem assim um pouquinho Uma música ou outra ali Canta um pouquinho mais rapidinho Mas o Speed Flow mesmo Como foi nessa música Fazia, ó Realmente bastante tempo Ainda assim, eu gostei bastante dessa música Eu gosto muito do DMH cantando no Speed Flow Acho que cai tão bem pra voz dele Enfim Tinha coisas que eu já imaginava que ele ia ter, né? Quer dizer, uma coisa, né? Que era definitivamente aquela referência ali ao... Ao Zabuda Me fugiu o nome do personagem por um segundo Porque é que sempre, né? Ele já falou de ele fumaça logo no início E praticamente toda a música que eu... Que o Megacita, Fumaça Ou alguma coisinha Vila da Neva Sempre tem referência aos Zabuda Aos Zabuda, né? Que o Zabuda usou ali na música Mas até demorou Mas teve Sempre que tem, né? O que mais impressionou E que... Sabe uma coisa que me lembrou ali em um momento? Que me impressionou muito Foi o Naruto e o Kakashi andando de moto E foi uma coisa tão aleatória Que me lembrou muito a... A Temari rebolando lá na música dos 7 minutos Lá Temari Foi tipo algo muito inesperado Claro, não pegou assim de surpresa Mas ainda era algo que eu não esperava Porque aqui é... Não, aqui é lá da Temari Aqui é lá insuperável, né? Não tem como alguém olhar e não ser pego de surpresa Quem queria imaginar a Temari rebolando em alguma música? Ninguém Assim como acho que ninguém imaginava O Naruto e o Kakashi Empinando moto em Konoha Porque de fundo ainda estavam os rostos dos Hokages Mas enfim Eu gostei bastante dessa música Essas músicas de Megachi Nunca sei ter muita coisa pra eu comentar Justamente porque Tipo Mesmo quando ele canta em umas partes mais devagar Ou quanto rápido Como aconteceu nessa música Várias vezes eu não consigo pegar direito Algumas frases Até porque a legenda Teve um momento de que a legenda foi tipo Pum, 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 pum Sabe? Apareceu meio segundo e saiu Meio segundo e saiu ali Conforme foi aparecendo Então eu não consegui ler tudo E... Bom, teve referência ao Pain também Como eu imaginava, né? Já que ele tava na thumb E foi uma ótima música Eu gostei bastante Essas músicas de M.H. São sempre muito boas São um tipo de música que Diverte a gente bastante Que a gente fica até Um pouco mais alegre, sabe? Enfim Então foi isso Acho que não tem muito mesmo Que eu comentar Só que Lembrei agora um detalhe, né? Que eu gosto muito Desses refrões de M.H. Rap Mas ele sempre coloca um refrão Bem grande mesmo Na música Aquele que repete uma boa parte Acho que pra esse tipo de música Que ele faz Sempre cabe também muito bem É uma coisa que eu gosto bastante Então, enfim O vídeo foi esse Até deu um mais rapidinho Que o normal Mas é porque Acho que músicas assim Trebs assim Eu não tenho muito o que comentar Então É isso, né? Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau